Saíram os totes do Campeonato Italiano, amigos, vem olhar comigo. Destaques aqui ó, Theo Hernandes, mora no meu coração. Temos aqui o Lautaro Martínez, os dois com 97, o Giru tem 96, Bastoni 96, Dibalinha com 96, o Rafa Leão 95, a cartinha dele deve ser muito boa. O Lissite com 94, temos o Di Marco que é baita jogador também. E lá embaixo ainda tem o Rabiocchi, Varinha e outros jogadores. Bons totes, né? Mas o que mais impressionou foi isso aqui. Saíram também os totes do Campeonato Norte-Americano Feminino. E aí a gente tem a Carolyn Brasileira com 96, temos a Debinha com 95 e temos simplesmente a Rainha Marta com 94. Ou seja, rapaziada, vamos caçar a Rainha Marta e os totes do Campeonato Italiano. Começando com os capitães, tem que escolher uma abraçadeira, que é ruim, hein? Porque, nossa senhora, vamos botar esse cara aqui no meu campo ofensivo? Mas vocês estão ligados, a gente conseguiu montar um time inteiro de totes. Foi difícil pra caramba, porque simplesmente os totes não aparecem muito. Principalmente os totes bons, tá? Esses aí é raridade. Ó, aqui já tem dois, tem o novo, de Lorenzo, tá? Totes do Campeonato Italiano já chega aqui, mano. E muito bom, tá? Tem ali 96 de ritmo. Ele tem também os Playstyle Plus legais, de barreira, antecipação e incansável. Baita jogador. O Desti já jogou no Milan, né? Mas agora não tá mais no Milan, não. Então aqui, ó. Primeiro chegou. O volante, temos, temos, temos. Locastelli, vou botar o close mesmo. E vamos pro meio campo direito. Gente, deixa o like e se inscreva no canal. Pra quem curte o Rumo ao Estrelato, hoje tem, tá? Hoje tem, e hoje o vídeo tá bom. Então, 6 horas da tarde. Opa, 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 opa. Temos Santi Maxman e temos o Aldazari. Cara, os dois são brabos. Os dois têm 99 de ritmo. Eu vou com o Santi Maxman, hein? 99 de ritmo ali, cravado também. Ele tem a condição 97, o outro tem 95. Ele tem mais finalização, empata no passe. Ele perde no físico e na defesa. Mas eu vou com o homem. Se bem que isso aqui também deve... Cara, os dois são apelões, vai. Mas vamos com ele. Então temos dois Tots, um só do campeonato italiano. De volante, já vamos com o Rice e Brabinho, mostrando a língua. E na zaga... Não começamos bem aqui na zaga, mas calma, tem chance de recuperar. Opa, essa jogadora tem aparecido bastante e ela é uma baita jogadora. Dispensa comentários. Então aqui, mais um Tots pra gente. Show de bola. Cadê o Theo Hernandes? Não veio. Mas já pensou se aparece o Theo Tots? Aí eu vou ficar maluco. E no gol, gente? Eita, lasqueira, hein? O gol deu ruim. Vamos ver se o banco de reserva salva a gente, mas... Oh, não é que salvou? E veio... Olha, o Sommer. Também Tots novo. Camarão italiano, fresquinho. Já chega aqui, ó, pegando a vaga que é dele. Ih, não é que ele veio mesmo. O Theo apareceu. Tá maluco. Vamos ver melhor essa carta, mano? Ele tem 5 de fintas, dedicação alta na defesa e no ataque. Joga de meio campo esquerdo, inclusive, tá? Ele tem um ritmo quase tudo no 99. A aceleração ficou com 98. O físico é 95. Condução 93. Defesa 93. Passe 91. Finalização 86. E tem passe direto, cercar e pé de vento. Cara, deve ser um monstro absurdo. Absurdo. Então pronto, já entrou lá. Precisamos de um zagueiro. Cara, vai ser o DiMarco. O DiMarco tem Tots, mas tudo bem, eu preciso arrumar aqui a zaga, senão vai dar ruim. Então pronto. Sistema defensivo aqui tá pronto, até com os dois volantes. Agora poderia aparecer a Rainha Marta, hein? Ia ficar show de bola no nosso meio campo. Olha, interessante. O Tio Ranzinho faz a volância, tá? Ele pegaria a vaga do Rice ou do Close. Vou dar do Rice só pra gente ganhar mais entrosamento, mas acho que o Rice seria titular no lugar do Close. Sem Tots, sem felicidade. Dá pra melhorar a ponta direita, né? Então a gente faz isso aqui, ó. Dá uma melhoradinha aqui. Precisamos de um meio campo ofensivo e um atacante. Veio uma atacante Tots agora, a Terlan. E veio o Saka. Mas eu vou pegar o Kantonai e ele vai ser titular lá na frente. Bora aí. Mais dois bons jogadores aí e a gente fecha o time. Uh, o Cruyff. Veio Aweoran. E ele faz meio campo direito, hein? Cara, eu vou pegar o Aweoran na esperança de vir outro atacante. Um Cruyff até melhor que esse. Ele entra lá na ponta direita. Nossos dois pontos são bem rápidos. Aí, ó. Vini Jr. Mano, não conseguiu o Vini Jr. Tots até agora, hein? Só pra vocês terem uma ideia. Temos um outro atacante aqui. Temos o Vertogen também. Um bom zagueiro, hein? É. Dá pra pegar o Vertogen e botar um guardo de marco. Perderia em entrosamento. Não peguei o Vini Jr. Porque eu não ia usar ele. Só se fosse uma cartinha de atacante dele. Aí eu usaria. Vamos lá. Será que a gente vai terminar com esse? Opa, opa, opa. Jairzinho. Meio campo e atacante. Jairzinho é bom, né? Cara, teria que vir um meio campo ofensivo melhor. Não veio um meio campo ofensivo bom. Sacanagem, mano. Um meio campo ofensivo bom. Um é uma Martinha pra gente botar ali agora. Vai, Doni. Pra fechar. Caramba. Vamos de jogo J. Ó. Então, resumo do nosso draft. Acho que o ataque ficou fraco. Né? Poderia ter um ataque melhor. Mas tem cartinhas interessantes. Tem o Theo Hernandes. Então, eu quero jogar por causa disso. E eu quero caçar a Rainha Marta. Beleza? Eu peguei o treinador e não ajudou em nada. Precisava de um pontinho de entrosamento pra gente ficar com o 33. Dito isso, vamos pro jogo. E aí, vamos nós. Por enquanto, sem alteração, mas vou mexer no time. Bora. Tentei passar no meio de dois também não, né? Pior que eu não vi o time do cara, mano. Acabei passando direto. Cabeçudo aqui. Tá com o Rafinha aqui. Aí, boa. Ah, o juiz já começou marcando faltinha. Nada a ver. Nossa senhora, que drible seco, mano. Pô, bola. É o Cantona. Escapou bem. Uh! 1x0. Cantona. Falei que o ataque tá fraco. Ele falou, não, 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 não. Segura tua marra aí, Lucas. Segura aí que eu vou resolver. 1x0. Boa bola. Boa jogada. Ah, e passa foi um pouquinho forte. O Rafinha tentando apostar a corrida com o Theo Tots. Tá de sacanagem, Rafinha. Vai embora o Theo. Caramba, é muito brabo, mano. Ó, o Cantona. Ah, pegou o Yashin. Cantona não conseguiu. Meu Deus do céu, o que que é isso? Ah, vai o Theo de novo. Nossa, ele é muito monstro. Ai, demorei pra fazer o passe. Boa bola. Será que ganha? Ganhou. De novo o Theo. Vai enchendo o saco. Agora o Desalim foi bem. Ó, Churã. Boa bola pro Theo. Sempre aparecendo bem. Aqui. Aqui. Sem saída. Ah, errei o drible. Voltou pra gente. Errei de novo. Bola com a gente. Boa bola. Hum. Passou o Theo. Cruzou mal. Tô perdendo muita chance. Embora, vai embora, vai embora. Max Man. Mais no cantinho. Pegou o Yashin. De novo, o homem. Já toca. Faz o gol. Ai, na trave. Que pecado. O cara parou, mano. O cara parou de jogar. O cara parou. Acho que ele vai desistir, né? Não tem outra. Não tá mais jogando, não. Ó, que ele não vem. Tá vendo? Ele não vem. Ai, resolveu jogar. É, ele vai desistir. Ele vai desistir, provavelmente. É isso. Ele foi embora. Não aguentou. Theo Hernandes, que destruiu ele de todos os jeitos possíveis. 1x0. Nosso amigo pediu a conta. Isso aí tá embaçadinho. Fred, Sancho, Jairzinho. Timasso. Ó, vamos mexer agora, hein? O Di Marco vai sair. Vai entrar o Vertogen lá atrás. Vou fazer uma doideira aqui. Vou trazer o Cantona pra meio campo defensivo. Aí o Oran vai ser nosso atacante. E vai entrar o Bailey lá. E também o Rice no guardo close. Mexemos bastante pra esse segundo jogo. Já chega o Churam roubando. Boa tabela. Tô louco. E agora pra parar o Jairzinho, mano. Ai, adiantou demais. Boa, Sommer. Escapou primeiro. O Fred já veio roubar bem. Ficou mal. Antonar bem. Não deu pra escapar de novo. Jairzinho com a bola. Jairzinho é brabo, mano. Tem que cuidar. Baixou o passo. Voltou pra eles. Boa. Tem que aproveitar que ele tá defendendo mal aqui. Olha quem vem pro jogo, Caioca. Ah, Fergen salvou ele. Vamos lá. Boa jogada. Bate, bate, bate. É, tá isso. Tamo chegando. Tamo conseguindo. Agora rolou todas as substituições também, né? Vai mudar demais o time. Saiu bem o goleiro dele. Jairzinho. Ah, achou o meio. Passa no meio. Não. Boa, Sommer. Defesaça. Olha o Tel, escapou bem. Ai. Perdeu no corpo. Foquizinho safado, a bola passou. Bem, minha zagueira. Boa jogada. É, Notch. Veio que nem um pato ali, mano. Vamos ver o nosso melhor cobrador? Olha, o Cantonal acho que é o melhor cobrador que a gente tem, mano. Deixa eu ver o Tel. É, vai ser ele mesmo. Pega lá, meu goleiro. Vai lá. Lá no fundo o gol. 1x0. É o Hernandes mais uma vez, hein? Apareceu lá no ataque. Sofreu o pênalti. E gol nosso. Vai embora. Lá no meio da área. Mano, mandei finalizar, velho. Mandei finalizar. E aí ele domina a bola automática. Por quê? Mas por quê? Porque ele faz esse domínio e será pra ter finalizado de primeira. Agora eu viajei no passe. Nossa, quase que ele fez um gol absurdamente lindo. E também ridículo. Boa, meu Somer. Vai salvando um pouquinho a gente. Ó o Tel, mano. Absurdo que corre. Boa jogada. O White tá fazendo boa partida. Conseguiu parar bem ali agora. Tá impedido, hein? Tá impedido não? Hum, golaço. Poxa, se não foi impedido, foi na... Foi milimétrico. Jairzinho ganhou. Uh. Ah, não. Ah, não. Cara, inacreditável. O drible que ele deu foi lindo, mas aí eu fechei e cobertou certinho. A bola passou ainda, velho. Olha aí, olha lá. Mano, olha isso. Você fecha e a bola passa entre os braços. Ali, entre o braço e o chão. O cara é ridículo. Vamos tomar mais um? Boa, Somer. Caramba, sobrou pra ele, velho. Vem embora, vem embora. Arrasta, arrasta todo mundo. Arrasta todo mundo. Arrasta todo mundo. Nossa, que defesa do zagueiro, cara. Não tirou bem. E agora? E agora? Marcação tá encaixada. Boa. Vamos tornar. Não foi falta não, mano. Virou bonito ali. Zipo. Um golaço. 3x1. Agora o nosso sonho aqui meio que vai ser... Já era. Difícil. Vamos tentar, mas vai ser difícil. Foi jogado. Faz o gol. Vamos! Tamo, tamo vivo, tamo vivo. Boa jogada. 3x2. 3x2 e vamos atrás desse empate aí. A zaga dando... Jairzinho vai parar lá. Boa, Somer. Vamos pra mais um escanteio. Tem gente na marcação. Ai, 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 mano. Tirou em cima da linha. Olha isso! Meu Deus do céu. Erick Cantona. Boa bola. Empatamos. Empatamos. Empatamos 3x3. Sempre ele. O homem é decisivo. 3x3. Tamo vivaço. Esse cara tá xingando. Porque, mano, ele acertou uma bola na linha ali. E a zagueira salvou. Na linha. Boa bola. O que é isso? Que tirada do zagueiro. Conseguimos levar uma prorrogação. Tá ótimo. Tamo no lucro total. Porque ele jogou muito melhor. O Jairzinho vai arrastar. Vai arrastar e vai ganhar. Vai arrastar e vai cobertor. Peguei monstro. Hum. Agora o Jairzinho vai parar no gol. Nada da zagueira salvou, mano. Zagueira veio. E nem. Maluca e roubou. Boa bola. Que isso? Foi falta não? Empurrou meu jogador, pô. Olha o Theo. Até a zagueira dele é boa, mano. O cara joga direitinho. Bora, vai embora, vai embora. Boa. Boa jogada. Ai, ai, ai. Quase. Olha o que é isso? Quase um golaço. Passa no meio da defesa. Não pode, hein? Essa zagueira tá jogando muita bola. Theo ganhou. Cara, olha o passo que ele fez e deu certo ainda, mano. Tá de sacanagem. Não, zagueira agora perdeu. Olha lá, do outro lado sozinho. Já tomamos. Não tem nem que ver. Ai, perdeu o gol. Perdeu o gol. Foi jogado. Baile, baile. Que isso? Ai, passou pela gente a bola. Faz o gol. Caramba, mano. Vamos pro pênalti. A gente teve chance de ganhar, de virar no finalzinho. Mas o cara joga bem demais atrás. Ele bloqueia tudo. Vamos lá. O primeiro, ele começa batendo. Bateu bem. Gol. Agora o nosso cantonazinho. No meio, no meio. Gulitão e Sommer. Sommer e Gulitão. De novo, no mesmo canto. E agora o Rice. Bem, bem, bem. Jairzinho. Agora ele foi pro outro lado, mano. Que doideira. Olha lá. Vem. Vamos lá, bom pastor. Ai, no meio. No meio. Esse cara aqui não bate bem, não, hein. Boa. Poderia perder, né, Fredão? Perdeu. Sommer pegou. E agora? Quem é? Vertongue. Entrou bem demais na partida. Que pressão, que momento. Uma eletricidade. Isso! Acabamos com ele. Vertongue faz. Nossa, minha mão tá até suada. Minha mão tá até suada. Que isso, mano. Que jogo. Ele jogou melhor. Mereceu a vitória. A gente foi resistente. A gente foi até o final. Empatamos. Tivemos chance, depois, na prorrogação, de ganhar. Na prorrogação, a gente jogou melhor. E nos pênaltis, deu a gente. E o Sommer é um baita totes, hein. Ele pegou muita bola nesse jogo. Olhando aqui os números, olha. Ele teve 15 finalizações, eu tive 9 e eu tive muita mais posse de bola, tá? Tive 60%, ele teve 40. Mas, assim, chance de gol mesmo, ele teve bem mais na cara ali. Inclusive, o Sommer pegou muita bola, mas vencemos. Não conseguimos a Rainha Marta, a gente vai atrás. Mas o Theo Hernandes é um monstro. É isso. Tamo junto e até mais.